Mais uma pra relembrar E aí, musicão Os Clones do Brasil Se liga aí, se liga aí Você me derranta Por que estou assim? Com os olhos chorando Tristeza sem fim Você sempre alegre E eu sem razão Estou dividido entre o amor e a paixão Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim que sofreu coração Que perde o verdadeiro amor Coração Coração tava dormido E acordou Mas tá sujeito A solidão Essa machuca de verdade Coração bandido Esse meu Vive traindo você Coração ingênuo é o seu Todo esse tempo Sem perceber Eu não vou mais te esconder Vou contar tudo pra você Contar que vejo em outra boca Dizer que já tem mais de um ano Dizer também que eu te amo Mas gosto de outra Mas decidi que assim não dá Que é contigo meu lugar Me perdoa por favor Paixão é só obsessão No fim que sofreu coração Que perde o verdadeiro amor Coração Coração tava dormido E acordou Mas tá sujeito A solidão Os clones do Brasil Vem arrochar com os clones do Brasil E o bebê E ela não reclama quando eu chego tarde Me abraça e diz que tá morrendo de saudade Que tava me esperando e arrumou a cama De um jeito diferente Mas ela me ama E morre de ciúme Mas guarda pra ela Tá sempre sorridente Ela tá sempre bela E sabe exatamente tudo que eu gosto Não tem meu telefone Mas sabe que eu volto E ela sabe o poder Que ela tem nas mãos Bagunçou minha mente Virou confusão Com ela eu faço amor Até no chão Amante fiel Esse nosso compromisso Não depende de um anel Vai batendo desespero Quando é hora de ir embora Eu troco a minha vida Por um pouco de nós dois Agora Amante fiel Esse nosso compromisso Não depende de um anel Somos presos nesse nosso Um relacionamento aberto E nem precisa me chamar Eu vou estar sempre por perto E ela sabe o poder Que ela tem nas mãos Bagunçou minha mente E virou confusão Com ela eu faço amor Até no chão Amante fiel Esse nosso compromisso Não depende de um anel Vai batendo desespero Quando é hora de ir embora Eu troco a minha vida Por um pouco de nós dois Agora Amante fiel Esse nosso compromisso Não depende de um anel Somos presos Somos presos Nesse nosso relacionamento Aberto E nem precisa me chamar Amante fiel Esse nosso compromisso Não depende de um anel Vai batendo desespero Quando é hora de ir embora Eu troco a minha vida Por um pouco de nós dois Agora Amante fiel Esse nosso compromisso Não depende de um anel Somos presos Os clones do Brasil Diz pra mim O que fazer para te conquistar Te percebo em qualquer lugar Amorando no meu pensamento Ai, 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 ai Diz pra mim Qual caminho eu tenho que seguir Pra falar do meu intenso amor E parar de sofrimento E parar de sofrimento O amor é tudo Acende a vida Deixa o tempo mais bonito A gente sonha A gente busca o infinito Se sente leve Tem vontade de voar Eu te procuro Porque existe essa loucura No meu coração E eu queria dividir contigo Essa emoção E com a força do meu peito Poder te falar Seus clones do Brasil A melhor sofrência do planeta Diz pra mim O que fazer para te conquistar Te percebo em qualquer lugar Tá morando no meu pensamento Ai, 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 ai Diz pra mim Qual caminho eu tenho que seguir Pra falar do meu intenso amor E parar de sofrimento O amor é tudo Acende a vida, deixa o tempo mais bonito A gente sonha, a gente busca o infinito Se sente leve, tem vontade de voar Eu te procuro Porque existe essa loucura no meu coração E eu queria dividir contigo essa emoção E com a força do meu peito Poder te falar Te amo Te amo Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Só precisa de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa Na luz do seu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música do vento que não para Será que a luz do meu destino Será que a luz do meu destino Vai te encontrar Vejo amanhã de sol entrando em casa Iluminando os risos das crianças Os momentos mais bonitos da lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que a tua falta faz Havia nada mais no teu carinho Na despedida fez-se um dia lindo Quem sabe tudo estará sorrindo Quando eu voltar Vejo amanhã de sol entrando em casa Iluminando os gritos das crianças Os momentos mais bonitos da lembrança Não vão se apagar Ai quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém sentado à beira do caminho Jamais entenderá o que é que eu sinto agora Sou levado pelo movimento Que a tua falta faz Havia tanta paz no teu carinho Na despedida fez-se um dia lindo Será que tudo estará sorrindo Quando eu voltar O que é que eu sinto agora? Oh, é que eu sinto agora A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Juro que nunca pensei Que o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que eu viajo em seu corpo Seu beijo é meu pício, seu cheiro, seu gosto Mas quando chega a noite a solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu fico com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Sou dependente Eu sempre quis te dizer a verdade Você não merece ser enganado Não posso negar que eu viajo em seu corpo Seu beijo é meu pício, seu cheiro, seu gosto Mas quando chega a noite a solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo não é você Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra dar certo essa é minha condição Mas pra dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Eu fico com ela mas vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Ela que eu sou dependente Sou dependente Pra tocar Seu coração Os clones do Brasil Que mal te fizer eu bebê Fala comigo Os clones do Brasil Eu não entendo Por que não me falas E viras a cara Toda vez que passo junto a ti Eu não entendo Eu não entendo Tudo esse veneno Que pura espalha Quando tem conversas sobre mim Por que Tu sente tanto rancor Tinha um homem que te amava e te queria e tu deixaste diz Fala tudo por favor Que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrapo Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois vir me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o seu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que Tu sente tanto rancor Tinha um homem que te amava e te queria e tu deixaste diz Fala tudo por favor Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um farrapo Um vagabundo, um pobre coitado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois vir me tirar a vida E quer me ver crucificado ainda Não te bastava a dor que o seu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Eu te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Os Clones do Brasil Enganou todo esse tempo Eu jurando que era eu O dono do seu coração Entraia na minha cara Mas quem ama nunca vê Fui o último a saber Te dei amor Eu fui fiel Você com o outro Em um motel Você me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Coração de osso Perderam o chão, foi traição Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso, todo cachorro é dono Você não vale nada, saia da minha casa Coração de osso Os Clones do Brasil Vamos relembrar! Sou seu menino e quero te dizer Amor Faz tempo que a saudade minha vida só machucou E agora que a saudade enfim mudou de lugar Vem comigo agora, pois é hora de me usar Deixei de ser garoto de programa Deixei de ser um homem qualquer Pois eu fiz com você mil loucuras na cama E o telefone peguei pensando em um dia ligar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei Um novo encontro No quarto escuro pra gente se amar Liguei pra dizer Que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei Um novo encontro No quarto escuro pra gente se amar É paixão demais Eita mulher bandida Sou seu menino e quero te dizer Amor Faz tempo que a saudade minha vida só machucou E agora que a saudade enfim mudou de lugar Vem comigo agora, pois é hora de me usar Deixei de ser garoto de programa Deixei de ser um homem qualquer Pois eu fiz com você mil loucuras na cama E o telefone peguei pensando em um dia ligar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei Um novo encontro No quarto escuro pra gente se amar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei Um novo encontro No quarto escuro pra gente se amar Liguei pra dizer que eu gostei Liguei pra dizer que eu quero te amar Liguei e marquei Um novo encontro No quarto escuro pra gente se amar Pra gente se amar Abre o coração e deixe o meu amor entrar Tenho motivos pra dizer que eu gostei Tenho motivos pra te amar O seu grande amor sou eu Viajei no tempo só pra encontrar você E eu não quero te perder O seu coração é meu Tenho medo De trazer você de volta Perto de mim Tenho medo Que o seu coração é meu O beijo apaga o medo que eu tenho de te perder Na verdade, você sabe que eu te amo Mas na verdade, você sabe que eu te amo Se o tempo soubesse o quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só o teu beijo apaga o medo Que eu tenho de te perder Se o tempo soubesse o quanto eu te amo Ele te traria para mim Pois só o teu beijo apaga o medo Que eu tenho de te perder Na verdade, você sabe que eu te amo Mas na verdade, você sabe que eu te amo Obrigado pelo convite Os Clones do Brasil Fazia um dia bonito Quando ela chegou Trazia no rosto as marcas Que o sol queimou E disse que estava cansada Sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto E disse, pode entrar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Seu passado de aventura Com ela me contou Com ela me contou Com ela me contou Com ela me contou Mas um dia sem motivo Eu nunca te amei Eu nunca te amei Por teu pão e tua casa Foi que eu contou Foi que eu contou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Ela é como folha seca Que vai onde o vento quer Me enganei Me enganei quando dizia Tenho uma mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou E era uma tarde tão triste Quando ela partiu Você vive procurando A fórmula do amor Se entregando Se entregando De alma em coração Amo o mundo Se machuque Ver que não passou De um encanto Uma desilusão Usar meus beijos E abraços Pra se esconder Na dor Desse porta Que eu posso gostar Abra os olhos Olhe e volta Tudo que você criou Nosso fogo Não vai acabar É só juntar as coisas Pra tudo doar Ingredientes Ingredientes Dessa receita De amar Pegue aquele abraço Que eu te dei No dia em que ele te deixou Misture com as noites No meu colo E cada gota Que você chorou Misture todo o brilho E dos meus olhos Só de ver Você me procurar Vai ter na sua frente Tudo o que precisa Na receita de amar É só juntar as coisas Tá tudo no ar Ingredientes Dessa receita De amar Pegue aquele abraço Que eu te dei No dia em que ele te deixou Junte com as noites Do meu colo E cada gota Que você chorou Misture todo o brilho Dos meus olhos Só de ver Você me procurar Vai ter na sua frente Tudo o que precisa Tudo o que precisa Amar Pegue aquele abraço Que eu te dei No dia em que ele te deixou Junte com as noites Do meu colo E cada gota Que você chorou Misture todo o brilho Nos meus olhos Só de ver Você me procurar Vai ter na sua frente Tudo o que precisa Na receita de amar Mais uma nossa Pra tocar seu coração Os clones do Brasil Não me mande embora Eu não sou seu amante Eu sou seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro o bicho Mas levo o você Eu viro o bicho Mas levo o você Sou eu que trabalho E pego a sua bebida Sua roupa, seu carro E a sua comida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada pra mim Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada pra mim Aguenta coração Não me mande embora Eu não sou seu amante Eu sou seu homem Eu sou seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Ou eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro o bicho Mas levo o você Não me mande embora Eu não sou seu amante Eu sou seu homem Eu vim te buscar Você vem comigo Por bem ou por mal Eu pego esses machos Eu pego esses machos E quebro no pau Eu viro o bicho Mas levo o você Sou eu que trabalho E pago a sua bebida Sua roupa, seu carro E a sua comida Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada pra mim Por isso eu quero E tenho o direito De ter você Mulher safada pra mim Os clones do Brasil E essa vai dos apaixonados De verdade Tá com o coração doendo Vem assim Vem assim Antes de fazer as suas malas Presta atenção na minha fala Usa pra depois não se arrepender Temos que ter calma nessa hora Essa decisão de ir embora Outra vez eu sei Não vai acontecer E depois que sair Eu vou trancar a porta Não preciso olhar pra trás Você não vai ter volta Fala mal de mim Pelas minhas costas Já percebi Se fala mal É porque gosta Você vem de arrocha E um litro de cachaça É o bastante pra te esquecer Nada mais importa Mulher aqui não falta Tem milhões melhores que você Você vem de arrocha E um litro de cachaça É o bastante pra te esquecer Nada mais importa Mulher aqui não falta Tem milhões melhores que você Mas com Deus Só não esqueçam de me esquecer E depois que sair Eu vou trancar a porta Não preciso olhar pra trás Você não vai ter volta Fala mal de mim Pelas minhas costas Já percebi Tem milhões melhores que você Um CD de arrocha E um litro de cachaça É o bastante pra te esquecer Nada mais importa Mulher aqui não falta Tem milhões melhores que você Vá com Deus Só não esqueçam de me esquecer Só não esqueçam de me esquecer Eu não sei se foi um sonho ou verdade Mas ele esteve aqui Em silêncio eu vi seus passos na escada Até a porta abrir Sobre a luz do abajur na madrugada Se desviu pra mim De repente eu apaguei Não lembro nada E acordei assim Apaixonado Meio zoado Naquela incerteza Mundo girando De ponta cabeça E uma saudade Que eu nunca senti Quase pelado Corpo boiado Suor e cerveja Copo quebrado Garrafas na mesa E o cheiro dela Grudado em nada Será que foi verdade ou fantasia? Ou por a ilusão que eu vivia? Será que foi verdade ou fantasia? Ou por a ilusão que eu vivia? Eu não sei se foi um sonho ou verdade Mas ele esteve aqui Em silêncio eu vi seus passos na escada Até a porta abrir Sobre a luz do abajur na madrugada Se desviu pra mim De repente eu apaguei Não lembro nada E acordei assim Apaixonado Meio zoado Naquela incerteza Mundo girando De ponta cabeça E uma saudade E uma saudade Que eu nunca senti Quase pelado Corpo molhado Suor e cerveja Copo quebrado Garrafas na mesa E o cheiro dela Grudado em nada Será que foi verdade ou fantasia? Ou por a ilusão que eu vivia? Será que foi verdade ou fantasia? Ou por a ilusão que eu vivia? Eu vivia Os clones do Brasil Era tão perfeito Era como um sonho bom Tudo que um dia eu desejei Nosso amor era tão lindo Poesia em uma canção O mundo era só eu e você Mas tudo mudou Você se foi Não sei o que fazer Pra continuar a viver Você me ensinou o amor Você me ensinou o paixão Tocou tão fundo minha alma Mas machucou meu coração Não sei se um dia eu vou amar alguém Como amei você Tudo de bom que eu aprendi Hoje só me faz sofrer Outro dia um amanhecer Outra chance pra corar a dor Quem sabe aprendo a te esquecer Quantas lágrimas que eu chorei Quantas noites que eu não dormi Esperando só você Esperando só você voltar pra mim Você me ensinou o amor Você me ensinou o paixão Tocou tão fundo minha alma Mas machucou meu coração Não sei se um dia eu vou amar alguém Como amei você Tudo de bom que eu aprendi Hoje só me faz sofrer Pra machucar seu coração Mas tudo mudou Você se foi Não sei o que fazer Pra continuar a viver Você me ensinou o amor Você me ensinou o paixão Tocou tão fundo minha alma Mas machucou meu coração Não sei se um dia eu vou amar alguém Como amei você Tudo de bom que eu aprendi Hoje só me faz sofrer Hoje só me faz sofrer Hoje só me faz sofrer Você me ensinou o amor Você me ensinou o amor Você me ensinou o paixão Tocou tão fundo minha alma Mas machucou meu coração Não sei se um dia eu vou amar alguém Como amei você Tudo de bom que eu aprendi Hoje só me faz sofrer Os clones do Brasil Mais uma nossa Pra tocar seu coração Tá errado Deixar a mulher solitária Sozinha em casa É coisa de otário Ela só quer carinho Atenção e você tá fazendo Tudo tão errado Tem que dar mais valor Pra depois não perder É fato Que a sua história com ela Já tá no final Isso tá consumado Ela não vai querer essa vida Ela não vai querer essa vida Porque já passou o tempo dos escravos Você tratou ela tão mal Agora chora animal A culpa não é minha Se você vacilou A culpa não é minha Se ela não quer mais A culpa não é minha Eu sempre dei conselhos Pra você mudar Agora é tarde Sua mulher é minha Se você vacilou A culpa não é minha Se ela não quer mais A culpa não é minha Eu sempre dei conselhos Pra você mudar Agora é tarde Sua mulher é minha Pra machucar o coração De verdade De verdade Escolhe isso E é fato Que a sua história com ela Já tá no final Isso tá consumado Ela não vai querer essa vida Porque já passou o tempo dos escravos Você tratou ela tão mal Agora chora animal A culpa não é minha Se você vacilou A culpa não é minha Se ela não quer mais A culpa não é minha Eu sempre dei conselhos Pra você mudar Agora é tarde Sua mulher é minha Se você vacilou A culpa não é minha Se ela não quer mais A culpa não é minha Se ela não quer mais Eu sempre dei conselhos Pra você mudar Agora é tarde Sua mulher é minha Se você vacilou A culpa não é minha Se ela não quer mais A culpa não é minha Eu sempre dei conselhos Pra você mudar, agora é tarde Sua mulher é minha Se você vacilou, a culpa não é minha Se ela não quer mais, a culpa não é minha Eu sempre dei conselhos pra você mudar Agora é tarde, sua mulher é minha Os clones Tocando o seu coração Eita rocha de velho Só os clones do Brasil, bebê Vem rochando, vem Os clones do Brasil O que será que tá acontecendo? Eu não consigo entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando De saudade de você Por que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você, você nem liga Se não atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? E não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Estou de cabeça tonta Não passa do amor Um jogo Um jogo Um jogo Um jogo E faz de conta Por que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você Se eu ligo pra você, você nem liga Se não atende, então me desespero Será que a mulher que eu quero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Não faça do amor Um jogo Um jogo Um jogo De faz de conta Não, não pode ser Não, não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Não faça do amor Um jogo Um jogo Um jogo De faz de conta Cadê o gritinho? Desse jeito eu ando Eu não sei se eu aguento mais uma semana A saudade é tanta Que no meio da noite Meu corpo reclama A falta de você A falta de você Tô jogado no canto Tô bebendo de um jeito Que eu não bebia Saudade o dia Quando eu olho Quando eu olho a última fotografia Eu ligo pra você Eu ligo pra você Tô gritando socorro Meu último pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo suar Então atende o celular Tô gritando socorro Meu último pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo suar Então atende o celular Desse jeito que eu ando Eu não sei se eu aguento mais uma semana A saudade é tanta Que no meio da noite Meu corpo reclama A falta de você A falta de você Tô jogado no canto Tô bebendo de um jeito Que eu não bebia Saudade o dia Quando eu olho a última fotografia Eu ligo pra você Eu ligo pra você Tô gritando socorro Meu último pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo suar Então atende o celular Tô gritando socorro Meu último pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo suar Então atende o celular Tô gritando socorro Meu último pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo suar Então atende o celular Tô gritando socorro Meu último pedido Aquele amor gostoso Faz de novo comigo Quero sentir seu cheiro Quero sentir seu cheiro Ver seu corpo suar Então atende o celular Me atende, bebê Tô apaixonado Então atende o celular Então atende o celular